Porto Alegre registra o sétimo caso suspeito de zika vírus. Seis este mês de dezembro e um em outubro. No interior, há apenas um caso suspeito, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Para reforçar o combate, o Centro de Porto Alegre recebeu hoje reforço na aplicação de inseticida. A aplicação aconteceu durante a manhã em trechos da Avenida Borges de Medeiros e das ruas Demetrio Ribeiro, Espírito Santo e Fernando Machado. A ação da Coordenadoria de Vigilância em Saúde ocorreu por causa da suspeita de um caso na região. O bloqueio foi feito em um raio de 50 metros a partir de onde o paciente está hospedado. Além da aplicação, foram colocadas novas armadilhas para o mosquito, numa parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. É uma tecnologia nova, primeira vez empregada em um município. Ela emite um corpo humano, porque ela tem um atraente chamado de Bidiluri, que emite amônia, o cheiro do sangue da pele nossa. E junto vai um fluxo de ar, liberando o atraente e ao mesmo tempo sugando o mosquito. E aí Obrigado.